E começou hoje à tarde nas rodovias de todo o estado a operação Proclamação da República realizada pela Polícia Rodoviária. Nas rodovias da região de Arassatuba, a fiscalização já foi reforçada a partir das duas horas da tarde com a operação Proclamação da República, realizada pela Polícia Rodoviária. A ação, que só termina às 11h59 da noite de terça-feira, dia 15, deve reforçar o alerta dos motoristas em relação às leis de trânsito. Já que as estradas devem ter grande movimentação por conta do feriado. Dentre as principais infrações fiscalizadas vão estar embriaguez ao volante, uso de cinto, respeito aos limites de velocidade e sinalização, crianças no banco traseiro com assentos adequados. Lembrando que é fundamental fazer uma revisão no veículo antes de viajar, verificando itens como freios, faróis, limpadores de parabrisas, pneus e níveis do óleo e da água. E aí E aí E aí Obrigado.